Olha ali no rosto do queimão, fica assim, foi a multidão Eu quero você abrir a boca e profetizando, tá? Foi a multidão, o Senhor encontrou uma multidão, aleluia A casa do Senhor está aqui, aqui era pra estar cheio de uma multidão, aleluia Porque, aleluia, ao final da outra terça-feira eu falei, em Isaías capítulo 6 Que o Senhor está sentado, aleluia, no seu trono, dentro do templo E se o Senhor está sentado no templo, a multidão também era pra estar aqui nesta noite, aleluia A captura de alegria, aleluia A multidão, aleluia A multidão seguia Jesus por toda parte Quem não queria um milagre? Quem não queria mudar a sua vida? E eu perguntei nesta noite, quem quer ter uma mudança de vida? Ainda teve boca, que não se abriu Ainda teve pessoas que não se apropriou Eu estou liberando como profeta aqui, hoje, nesta casa Que a nossa vida vai ter uma mudança A nossa vida vai ter, aleluia, um reconheço Porque aqui dentro está a presença do Senhor Aqui está Jesus de Nazaré, aleluia Quando já lhe pediu pro Senhor visitar a sua casa Porque tinha alguém ali que estava à beira da morte E no caminho A Bíblia diz, aleluia Te ouve milagre estupidamente, maravilhosamente A Bíblia diz que no caminho Daquela multidão Alguém Sabe, chamou a atenção de Deus Mas vamos pro contexto dessa mulher A quem não está dizendo o nome dela? Olha aí na cara da sua irmã e do seu irmão Diga, sabe porquê? Diga, porque hoje Quem é mudo Vai sair falando Vem com papagaio Glória a Deus Nós estamos profetizando Glória a Deus Então olha na cara da sua irmã mais uma vez Aleluia E diga assim, sabe porquê não se encontra o nome dela? Glória a Deus Sacou de ver, irmão, ele deve estar dormindo Diga, sabe porquê? Porque esse nome é o seu É o seu que está no meio da multidão aí Vou falar de novo É o seu nome Que está no meio dessa multidão aí Glória a Deus Eu estou dizendo que você vai ter uma multidão Eu estou dizendo que você vai ter uma multidão Aleluia E estou dizendo assim, da cara dele Aquele pápido Comece A chorar a missão Daquele que está no meio da multidão Quem está no meio da multidão É a igreja É Jesus de Nazareno Ele está nesse momento Aleluia 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 É uma maravilha E o que é interessante também Que nós estamos na cidade chamada Rio das Orças Aleluia Vamos supor que você seja esta orça E dentro dela tem uma pérola pra você Aleluia Aleluia Que vai ter um imenso valor Glória a Deus E a Bíblia fala Que esta mulher tem A Bíblia só diz Que uma mulher Ela sofria de um fluxo sangue Ela sofria de uma emoção Engraçado Que olhando a história Uma pessoa que estava dentro dessa situação Porque na época Ela passava sem vida Ela vivia 12 anos Imagine 12 anos Essa mulher Tinha do seu próprio lar A angústia que ela passava O deserto que ela passou A solidão Porque se Era considerada uma mulher Com Na atitude das regras De mulher Não poderia ser tocado Imagine Que todo mundo Fugiu perto Ninguém a visitava A Bíblia diz que Ela gastou Todos os seus recursos Talvez Em sua época Ela recorreu Todos os médicos Talvez no século XXI Estaria com câncer Estaria confinado A morrer Eu não sei Eu não sei Igreja Quanto tempo Você está Em esse lado Eu não sei Quanto tempo Você está Em esse lado Eu não sei Quanto tempo Você está passando Esta luta Mas a Bíblia diz que a mulher Passou 12 anos 12 anos Dentro do seu lar Só procura De cura Agora imagina Igreja Uma pessoa Que está Com um ato De uma Enfermidade Que o sangue Já tinha Que foram Doze anos Ela se sentia Impotente Ela se sentia Morta Porque o sangue É a vida Do ser humano Doze anos Sofrendo O que Ela estava Espedindo Eu acredito Que não era Mais cegue Mas era Água A mulher Estava Condenada A morrer Mas aí Aleluia Como Deus Hoje prometeu Para mim Para você Deus também Deveria ter prometido Para ela De ela Aleluia Viver uma novidade De vida Aqueles que pensaram Que a mulher Ia Morrer Alguns que passaram Distante E não se colocam Ela Talvez até alguém Quisesse se aproximar Ajudar Mas pela lei Ela era unida Ninguém poderia Se chegar a ela E agora Quem poderia Socorrê-la Mas tem uma notícia Alguém Passava Naquela Região Alguém passava E que estava Fazendo Alguém passava Que estava Traindo uma multidão Para ele A esperança Daquela mulher Estava Prontada Vindo com o coração Eu acredito Amante Que quando ela Soube Daquela notícia O coração O coração Da mulher Estava quase parando Porque o coração Também Ele Aleluia Vem Pupiar O sangue Vem Pulsar O coração Do sermão O coração Da mulher Já estava Quase paralisado Não tinha como Ela se levantar Do leite É Coração Coração Humano É Pulsando Já estava Quase parando Olha Que o seu irmão Diga assim Mas Ela teve Diga assim Mas Ela teve Mas Ela teve Uma pequenina Fé Já Grotado No coração Olha Eu sou irmão Diga assim Qual é o tamanho Da tua fé Diga Porque a partir De agora Deus tem algo Para com ele Olha Deus está aí Diga Deus está aí Compartilando O teu coração E acredite Que ele Como Cardiologista Ele vai Te dar choque Porque Cristo Está quase morto Hoje Vai passar Reveio Glória a Deus Se preparem Para o choque De Deus Eu vou falar De novo Se preparem Para o choque Glória a Deus Primeiro ponto Amados Ela teve O seu primeiro Obstato Que era A multidão Imagine Uma pessoa Impotente Confinada Lá dentro Da sua casa Eu acredito Que ela estava Uma morta Viva Ossos Enfraquecidos Carne Enfraquecidos Não tinha Como Enfraquecidos Ela notar Mas dentro dela Tinha uma pequena Semente Dezoito Aleluia Se eu somente Saí daqui E tocar na Orla dele Eu vou Obter Aleluia Minha dona Eu acredito Que nessa hora Igreja Nesse exato Momento Aquela Pouquíssima Fé Da mulher Começou A protejar Os primeiros De que a Criada Arabaixá E o movimento Da circulação E já começou A dar Uma pequena Multiplicação Do sangue Para o seu povo Deus Ela enfrentou Uma multidão Agora fecha bem A Bíblia não especifica Qual era A distância Da casa Da mulher A Bíblia também Não especifica Em que ângulo Ela teria Que ir ao encontro De Jesus Mas de uma coisa A ser Que quando Ela saiu Na sua casa E partiu Para uma guerra Porque a guerra Era para ela Se ficar Aleluia Era de ficar De pé Mas quando Ela saiu Para esta guerra Ela se Devarou Para o mar Mas que mar Era esse Que a mulher Tinha que enfrentar O mar De um último Porque Jesus Ia Talvez No meio Ou talvez Jesus Ia liderando Mas a Bíblia Diz que era Quantas pessoas Que o cercavam Eu acredito Aleluia Que todos Queriam se achegar Queriam tocar Queriam obter Daquele homem Alguma resposta E ela teria Que enfrentar Um mar De multidão Talvez Não seja O seu caso Talvez Você não tenha Esse mar De multidão Mas talvez O teu mar Seja outra De dificuldade Que você Está se colocando Aí Como essa mulher Com essa doença Impotente Enfraquecida E não tem Mais força Porque você Tem Olhado E tem Um mar Assim À frente Que você Não consegue Atravessar Mas aquela mulher Não olhou A impossibilidade Ela olhou Aleluia A notícia Que saiu E quem Aplazou Seu coração Tem alguém Que está Fazendo milagre E este alguém Está arrastando O monte de E este alguém Está passando E se chama Jesus Que está salento E está salento E este Jesus Que está salento Aqui dentro Deixando Agora A mulher Se depara Como eu vou Trapassar Este mar Uns empurravam Para lá Outros Empurravam Para cá Ela não Tinha A estabilidade De ficar Em pé Então Qualquer Empurrãozinho Fazia Ela Tomar Cair Mas Que foi Se Igreja Ela Continuou Perseverando Ela Continuou Dando Alvo Foco Ela continuou Olhando Aleluia A sua frente Ela não quis saber Quem empurrava Do lado direito Quem empurrava Do lado esquerdo Ela não queria saber Quem estava Empurrando para trás Mas a sua fé Estava 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 Naquele Que ia Aleluia A sua frente O alto Era ele Ela queria Chegar Até ele Quanto não tem Perdido Alvo Quanto não tem Perdido Fronteiras 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 Criado Situações Para se Distanciar Da casa Do Senhor E o que é Interessante Que a mulher Aleluia Ela não foi visitada Ela saiu Da sua Militação E começou A partir Para uma guerra Ela estava Totalmente Desconfita Estava Desnutrida Mas ela saiu Porque ela sabia Que ao sair Aleluia Deus estaria À sua frente E ela ia Aumentar A vitória Ela não ficou Aleluia Ensolada Ela não se sentiu Se sentiu Intimidada Mas ela enfrentou Aquele mar Talvez Saiu Palavras Que disseram Tudo vai te conferir Talvez Alguém Te desanimou Talvez Alguém Esteja Dizendo Para você O que é que Tu faz Na casa Do Senhor Você está Lá todos os dias E não Viu uma dança Talvez Você está No extremo Para ver O que vai acontecer Talvez Alguém Te dirigiu Uma palavra Que te Desarmou Talvez Alguém Esteja Te olhando Como alguém Que Deus Possa Usar Eu vejo A situação Do salmista Davi Lá do Paz Mas quando Deus Entrou Na caça De Gessé Ele começou A estacionar Os punidores Ele avisou Do profeta Samuel Ali estavam Os homens Gabaritados Preparados E a ordem De Deus Olha Coloca aqui Canto Gostos Gostos Porque Desse Eu não me Agradei Esse aqui Olha Samuel Estou Olhando Por Cristo Será Que o Filho De Deus Não sabia Que no Média Que era Onde Não tinha Alguém Lutando Contra Aquele Mar Sim Tinha Alguém Lutando Aleluia E acredite Igreja Da forma Que ela Estava Com certeza Ela não estava Em pé Sofrendo o risco De ser Pisoteada Tem crente Que não gosta De passar Droma Porque já Se sente Pisoteado Tem crente Que não pode Ser Tocado Porque já Está sendo Humilhado Tem crente Que não pode Passar Uma Lutinha Seguer Que acha Que já é O mar Da sua Destruição Mas Essa mulher Não Ela Continuou Eu não Tive Dos seus Passos Mas Eu Tive Encateando Porque Uma mulher Estava Quase Averta A morte Enfrentando Aquela multidão Que todos Corriam Para o mesmo Alvo Todos Queriam Um pedacinho Todos Queriam Aparganhar Alguma coisa Ela só Queria Alguma coisinha Não importa Onde eu Tocasse nele Eu quero Somente Chegar Próximo E tem Pessoas Que tem Oportunidade De se Aproximar E Continuam Na distância E Continua Se Escondendo E Continua Se Diminuindo Quem está Aqui Para Avaliar A tua Vida É aquele Que estava No meio Da multidão Aleluia 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 Que coisa Lindo e maravilhosa Aleluia A mulher Quase Chegando Perto De Jesus E Dá O salão A pouco Nela Vai Tralar Não vai Conseguir Mas o coração Dela Estava Assim Em Fervente Oração Se Eu Somente Tocar Eu Só Quero Somente Tocar E Uma Das Façanhas Maravilhosa Que Com Muita Dificuldade Com Muito Jeitinho Sofrendo O risco De ser Morta Do Bem Porque A medida Não Arrancava Ela É Levada Para 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 É Um Ar Levada Ela Para O Out Ela Tumpava Mas Se Levantava Quem Diz Que Seguir Cristo Não Toma Quem Diz Que Seguir Cristo Não Sofre Quem Diz Que Seguir Jesus Não Leva Suas Marcas Como Eu Posso Estar Aqui No Outar Ou Testemunhar Do Lado De Lá Se Eu Não Tenho Uma Marca De Sofrimento Pela Que Eu Adrei Abrazei Aleluia Eu Tenho Que Levar As Marcas Pastora A Marca De Que Verdadeira Mensagem Eu Adi A Bíblia Diz 53 Aleluia Que Ele Foi Como Corneio Luto Foi Levado Ao Mata Douro E Não Abriu A Sua Boca E Nós Somos Felenante Igreja Nós Somos Como Ovelha A Cada Prova Que Passamos Nós Somos Como Ovelhas Que Temos Que Passar Se Abrir A Nossa boca Nós Somos Levando A Marca De Jesus Mas Também Isso Aí É 53 20 Se Hoje Alguém Está Dando Grádeo Olha Na Pregação Porque O Prato Dele Direito Está Se Manifestando Não Só Para Lê Mas Para Igreja Local Deus Tentando De Vestir E Quando Ela Atravessou Aquele Mar De Multidão Aleluia Olha Que Coisa O Segundo Item É Que Ela Chamou Atenção Todo Mundo Estão De Pé Seguia Atrás Do Do Meu Jesus Pessoas Importantes Também Como São Os Seus Para Deus Seguia Seguia Os Seus Discípulos Seguia Uma Tríplice Multidão Mas O que É Interessante Que A Mulher Que Estava Lá Isolada Dentro Da Sua Casa Talvez Para Muitos Pobrezinha Coitada Talvez Para Muitos Era Mulher Que Estava Imunda Mas Ela Saiu Da Sua Limitação Ela Não Se Descou Se Abateu Ela Saiu A Procura Aleluia Da Sua Cura Atravessou O mar de multidão Agora Aconteceu Uma coisa Ela Conseguiu Chamar Atenção Aleluia Aí eu pergunto Para você E fecha Aonde Aonde Você Está Atenção Atenção Deus Aonde Que Você Está Conseguindo Fazer Hoje Agora O céu Parar E Deus Se Manifestar Não Peraí Aquele Céculo Aquele Céculo Ele Está Me Chamando Atenção Eu acredito Aleluia Que Porque Eu Estou Dizendo Através Da Falada Que Deus Vai Fazer Uma Mudança Divina Eu Estou Profetizando Que Tem Pessoas Aqui Que Vai O jogo Virar Mágina Da Tua História E Vai Começar A Glória 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 Nós Estamos Com Muito De Consagração Oxelar Não Era Hoje O dia Para Aqueles Que Sabem Que Tem A Consagração Mas A Consagração Leva Chicote Leva Chicote Se Preciso For Leva Batella Se Preciso For Leva Cinturão Se Preciso For Irmãos Leva Cicuada Se Preciso For Leva Barre Vada Se Preciso For O Batistada Mas A Palavra Tem Diz Aleluia Pega Glória 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 Aleluia Glória Deus Aleluia Glória Glória Que Deus Quer Separar Homens E Mulheres Que 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 Enfrentar Os Mares Que Tem Por A E Aquela Mulher Conseguiu Te Chamar A Atenção Na Sua Simplesidade Deus Ele Foi Simples O Que Que É Interessante Ele O Posto De Ver Essas Passagens Que Deus Ele Se Misturava No Meio Áudio Ele Vivia No Povo Corrumpido Também Jesus Vivia No Meio Dos Republicanos Dos Samaritanos Jesus Queria Mostrar Quem Ele Era E Para Quem Ele Deus Quer Chamar Para O Seu Ministério Quem Quer Seu Menor Quem Quer Se Destacar Como Menor Jesus Parou Muitas Vezes Você Tem Parado Jesus Eu Vim A Nossa Vai Dizer Que Às Vezes A Gente Só Quer Pedir 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 Mas Está Na Hora Também De Nós Obrados Nossos Vem Agradecer 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 A Bíblia Diz Que Jesus Parou A Multidão Eu Até Posso Ter os olhos Da fé Contemplar Aqui Que houve Aquele silêncio O Mestre Parou Por que Será Que Ele Parou Eu Confiança Eu Vou Para Lá Com Ele Eu Vou Me A Chega NE Porque Eu Sei Que Ele Tem A Solução Para Mim E Quando Se A Casa Do Senhor Que Entra E Não Tem Perpetiva De Nada E Tem Como Oba Oba Ouvir Focar Do Ritualismo Quem Sem Compromisso Chega Que Acha Que A Casa Do Senhor É Uma Casa De Laz Não Aqui É Caça De Adoração É Pra Chega E Adorar Aleluia 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 Nós Estamos Trazando Tudo Alguns Dizem Já Encontrei Pessoas Que Seram Assim Mas Eu Nunca Pensei Que Na Igreja Divessem Certas Coisas Eu Nunca Pensei Que Na Igreja Divesse Cofoca Eu Nunca Pensei Que Na Igreja Divesse Partidário Eu Nunca Pensei Que Na Igreja Divesse Corra Veias Eu Nunca Pensei Que Lá Tivesse O Mais Indigerado De Maior Diz Eu Pensei Que Todos Entrassem Lá Recebiam De Deus A Dessa E Todos Eram Em Língua Não E O que Encontrei Foi Pessoas Falidas Como Eu Pessoas Cecas Como Eu Mudas Como Eu Aleixadas Como Eu Eu Entrei Lá Para Receber Algo Diferente Eu Entrei Lá Porque Já Está Dizendo É Igreja De Cristo É Igreja Literada Pelo Espírito Santo É Igreja Que Há Comunhão É Igreja Que Aleluia O Amor Fraternal A Igreja Que Estará Disposta Para Ajudar E Foi Acredito No Primeiro Reciclo De Salmos A Primeira Leitura Oficial São Pessoas Que Não Tem Que Sacitar E Escarnecer A Palavra Do Senhor E Nem Ter Conselhos De Ninguém Você Está Aqui Para A A Palavra De Deus E Para Sair Daqui Aleluia Mais fortificado Do que antes Sair Com Visão Aleluia Sair Com as mãos Cheias Nas Vezes Sair Com a boca Cheia De Louvor E Chega Na Tua Casa Alguém Vai Dizendo O que Aconteceu Eu Encontrei A Solução Da Casa Do Senhor Como é que Alguém Pode notar Que Você Recebeu Algo Dentro Da Casa Do Senhor Se A Primeira Atitude Nossa Dentro Do Nosso Nós Acabamos Chegar Da Casa Do Senhor Se Eu Fui Notado Pelo Senhor Quando Eu Chegar Na Minha Casa Você Notada Pela Minha Família Pelo Meus Parentes Pelo Pôr Da Rua Mas O que Acontece Ela Está Chamando Atenção Porque Não Está Sozinho Ao Frente Dela Vai Alguém De Destaque Ao Lado Dela Vai Alguém Acompanhando Acredite O Cércone De Deus Anda Sozinho Ele Muito Escoltado Aleluia E Você Não Sabe Por Que Vizinha Te Olha Eu Não Sabe Por Que Essa Vizinha Me Olha Às Vezes Porque Você Está Chamando Atenção Algo Está Com Você Que A sua Vizinha Passou A Prestar Mais Atenção Aleluia Aleluia Infelizmente Temos Prêmios Fazemos Jogamento Diário Bem De Cé E Aquela Mulher Talvez Se A Multidão Soubesse Que Ela Estava Numa Condição De Infernidade Hemorrágica Teria Facilitar O Seu Caminho É Uma Mulher Muda Do Medi Da Multidão Talvez Não Vou Lá Uma Printa E Será Passar Vixe É Tinha Esculgado Tinha Facilidade A Questão Que Muitos Querem Facilidade Querem Crescimento Espiritual Com Facilidade Quando Jesus Estava Ministrando A palavra Do Senhor Talvez Levando O Mesmo Contexto Que Eu estou Levando Ele Era o Mestre Dos Mestres Alguém Chamou a Atenção De Jesus Jesus A Tua Mãe Está Te Chamando Com Teus Irmãos Lá De Fora Sabe Que Ele Diz Mãe Irmãos Ele Acaba Lá De Fora Não Irmãos São Esses Que Faz A Vontade De Meu Deus Entendeu Igreja São Aqueles Que Faz A Vontade Do Senhor Esse Está Chamando A A De Deus E Acredite E Os olhos De Deus Está Te Procurando Aleluia Quem Que Nesta Casa Ele Está Procurando Verdadeira Adoradores Cadê Os Quero Dadeira Adoradores Aí Ele Quer Dadeira Da Dadeira 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 Ele Quer Dadeira 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 E a Bandeira Céu Ele Levantado Você Foi Dadeira Deus Dadeira Aleluia 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 Ele Quer que Você Se Expratar Aleluia Jesus Aleluia Ele Quer que Você Chame A Sua Atenção Aleluia Aleluia A mulher enfrentou o mar de multidão, saiu da sua limitação e agora, na sua simplicidade, ela chamou a atenção do mestre. A Bíblia diz que Jesus andava com 5 mil pessoas, não contudo com mulheres e crianças. Então era o mar de multidão e uma só mulher, impossibilitada, doente, anel, repotente, toda escanganhada, semi-morta, talvez ela estivesse mais branca que a dor dessa cadeira, mas ela conseguiu chamar a atenção de Jesus. Onde estava ninguém conseguiu chamar, ninguém conseguiu fazer ele parar. E ele parou, olhou e disse, olha, peraí, peraí gente, dentro dessa multidão alguém, aleluia, me propôs diferente. Aleluia, olha que coisa maravilhosa, é Deus falar para você e porque você chegou diante dele e tocou dele diferente. Você liberou, aleluia, a tua simplicidade, aleluia, pelo amor, e colocou de novo para ele o melhor que você tem nesta noite. Olha Deus, aleluia. E às vezes a gente não abre a boca nem para a glória de Deus. Mas fiel, Senhor. Às vezes a gente não abre a boca não, não. Fazer uma forma que entrou no novo altar, viveu no fundo e sai. Você não abre a boca para nada. E quando alguém te saúda na paz do Senhor, você não tem coragem de me apai, meu irmão. Aleluia, você não tem coragem, aleluia, a gente te compra até que vá. Ainda quer peça, ainda quer que Deus te ouve, ainda quer que Deus libera peça para você. Nunca mais. Como é que Deus vai liberar peça para alguém que entrou aí no balão? Ainda se julga cheio de peixe. Eu não sei por que Deus estava no trazer essa mensagem. Ainda se julga cheio de peixe. Ainda vai requerer os seus direitos. Que direito, irmão? Que direito você pode reclamar de Deus? É só para nós terem uma ideia, uma noção. E da mesma forma que a gente lida com meu irmão, a gente lida com Deus. E acha que Deus tem o direito de liberar alguma coisa. Saiu a ordem para Isaías. Isaías, vai até ele. Você me diz? E diz, olha, a ordem do Senhor é a preordem da tua casa. Porque não viverás mais que morrerás. Isaías foi. E quando chegou, encontrou um homem lá doente. Doente. Palavra de profeta. Enviado por Deus. Olha. Eu fui aqui como enviado de Deus. E eu vim te trazer o recado. Foi a ordem da tua casa. Porque não viverás mais que morrerás. E a Bíblia diz que ele deu o recado e virou-se. Mas se retirou. Você já imaginou, amados? Se Deus quisesse matar a mulher hemorrágica, não tinha matado. Doze anos. Mas Deus. Permitiu. Ele deixou registrado aqui. Talvez para desta noite a gente passe junto. Vem que a maravilha de Deus. A Bíblia diz que. Ezequias. Não sei se estava deitado. Se estava em pé. Mas ele se virou. E começou. A chorar. E falar umas palavras para a criança. E ele disse assim.